Tio Martins, boa noite. Boa noite. Vejo aqui esses pequenos... Sente-se bem agora? Não, estou a me sentir mal. Não sei por que estou no hospital e estou aqui. Porque a pessoa que se sente mal fica aqui a falar à toa, está vendo? É hábito. Não, é só para criar um certo clima. Vai criar clima na tua casa, pai. Aqui é para trabalhar. Pergunta rápido, tenho compromisso. Bom, Tio Martins, essa sua rabugice herdou da sua mãe? Não, eu herdei da tua. Eu sou assim, eu herdo coisa da mãe dos outros, está vendo? O teu filho herdo coisa do vizinho. Não é? Não está vendo mesmo que eu saia da tua mãe? Não sou parecido com a tua mãe? Não, não é. É, tchau. Gente é burra, rapaz. Normalmente é assim, você já viu que eu herdo coisa da mãe do outro, não é? Eu herdei da tua mãe. Tio Martins, há quanto tempo é rabugice? Não é da tua conta. Isso não é da minha conta, eu estou apresentando um programa. Apresenta, o programa é meu. Não, não, não. Tio Martins. Tio Martins. Tio Martins, continuando a nossa bela entrevista, segundo aqui os nossos cálculos, segundo as nossas informações, o Tio Martins é o homem que tem muitas mulheres. É mal. É mal, ele tem muita mulher. Não, não. Você que me deu dinheiro pra ter mulher? Não, não, não sou. Então, a televisão que me deu? Não, não. O programa que me deu? Não, não. Então, eu quero perguntar pra quê? É teu. As mulheres são tuas. Não, é só pra saber... Você que conquistou? Não, não. Tio Martins. Era só pra saber como é que o Tio Martins anda nessa... Eu ando a pé. Bom, nessa ordem de ideia, quantas mulheres o Tio Martins já teve? O suficiente pra não querer ter mágica, tá vendo? Já tive. Muae! Tio Martins, estás aqui, Mortinho? Nada, estou no janela aberta, minha tia. Não está a ver, Sérgio Rodrigues? E se essa Marlene estás muito mal maquiada, pá, exageraram muito mais. Gente burra, pá. O Tio Martins estás aqui? Hã? Isso é pergunta? Diz o quê? Isso é pergunta? É o quê? É? Pai, é pergunta isso? É, é, é. Gente burra, pá. Você já é feia, fica embora essa esperta, mãe. Vai lá, diz que essa feia é em outro sítio, pá. Saíste da minha até aqui, não me viste, não é? Gente burra, pá. Tio Martins, estás aqui? Jovem, desculpa, boa noite. Boa noite. Tem Fernando de Rato aqui? Temos sim, vai levar? Não, não, não. Vou trazer o rato para comer aqui, estás a ver? Porque lá em casa não tem espaço, então é melhor trazer o rato aqui. Tô, moitinho, não falta respeito, tá bem? Gente burra, pá. Acho que você que não te vai faltar respeito, né? Quer dizer, você fala as coisas assim, ataca o mozovino e eu que estou te faltando respeito. Gente burra, pá. Tá, tá bem, deixa ela estar aqui a lamentar. Diz lá, o senhor vai levar o veneno para os ratos ou não vai levar? Não, não, vou levar para a tua avó. Deixa eu ver. O veneno de rato, em vez de eu levar para os ratos, eu levo para a tua avó. Que é melhor assim, assim eu corto já o mal pela raiz, quer dizer que na tua família elimina-se da ponte. Tá, tá bom mesmo, senhora, eu vou buscar o veneno e o senhor vê lá se sai daquele santo. Ah, vai lá buscar o veneno, passa aqui a falar de bem. Então o veneno de rato, vou levar para quem? Vou levar para a tua avó, né? Gente burra, pá. Não aguanto, usa a boca como quer, é culpa do sou eu. Também é culpa de Deus, dá a boca a qualquer pessoa, tá vendo? Isso amém. Tem o pai dele, tem a mãe dele. Quando vão lá fazer os filhos, nem sequer te ligam no avô para fazer alguma coisa. Agora abandona as crianças aí que querem chá ou pão ou essa onda. Um gajê que tem que estar andando aqui à tua. Como você está a dizer, Maria? É verdade, mãe. Toda hora, essa onda porque a boca é o teu mais pão, vou conchar o pai, não sei se você está onde. Ah, mais e muito menos toda hora na noite. Oh, rapaz. Epa. Tudo bem? Oh, conta, Martins. Conta da tua confiança, né? Conta, Martins, da tua confiança. Eu estou toda hora, vou avisar aqui no bairro, eu não sou conta de ninguém. Ou você me chama de tio, Martins, porque eu não sou da tua confiança, rapaz. Tá bem, Ti Martins. Tá bem, desculpa. Eu cumprimentei bem, oh rapaz, está tudo bem, você está parado, eu corta da tua confiança. Desculpa, Ti Martins. Pode ser? Pode ser ou não? Não me estressa mais a cabeça. Tá bem, mas veio comprar pão. Não, não, não vim comprar pão, não. Eu normalmente a essa hora procuro arame farrapado, para ver se instala aí na tua boca, para proteger a entrada de palavras maliciosas. Você já não vai mudar mais, né? Na à toa, a pessoa está aqui na padaria, está me perguntando se vim comprar pão. É aqui onde você vende ferro, não é? Me dá só aí três pães quentes. Tem pão quente, não tem? Tem, tem pão quente. Me dá três pães quentes, rápido. Criança, essa hora, toda hora, pedi para o cavalo, quero chá, quero chá, é essa hora. Tá bom. Mas, oh rapaz, eu te pedi pão quente, esse pão está quente. Tá normal o pão? Mas eu te pedi pão normal, aqui mesmo na boca do timatinho saiu que eu quero pão normal. Não, mas o pão está normal. Mas eu te pedi pão normal, eu te pedi pão quente, oh rapaz. Não te pedi pão quente. Eu não te pedi pão quente. Sim, mas o pão está normal, legal. Mas eu te pedi pão normal, eu mesmo na minha boca te falou, me dá pão normal, eu te falei disso. D. Martins, o pão está normal. Eu não quero pão normal, eu quero pão quente. Pão quente, pão que sai do forno, que está saindo fumo, que está quente. Mas essa hora, quem vai te fazer pão quente? Essa hora tem que sair que vai te fazer pão quente. Quem é que faz pão? Deixa eu ver. Pão, será pedreiro, não é? Esse é o relheiro que faz pão. Não é? Estás me perguntando assim, essa hora quem é que vai fazer pão quente? Quem faz pão quente, que é a tua avó, não é? Que sai lá do Camamo, do 14, para vir aqui fazer pão. Você falta muito respeito. Então você quer me perguntar quem é que faz pão quente? Aqui quem é que faz pão? Quem é que faz pão aqui? É o padeiro, mas a gente fala que não está. Não, o padeiro não está, o padeiro não está, a culpa é minha. Quando é assim, me dá o dinheiro. Me dá o dinheiro, rapaz, me dá o dinheiro. Me dá o dinheiro de volta. O que eu fiz na guerra não é bem, rapaz. Estou a te avisar. Não me faz lembrar o meu tempo de mavinha, filha da mãe. Está a gozar, eu estou te pedindo pão quente, você está aqui a gozar com quem? E esse pão não está normal? Porque quem é que vai fazer pão quente? Quem é que vai fazer pão quente? É a sua avó. Quem vai fazer pão quente? Você é muito falta de respeito, você. Minha mãe, rapaz. Usa a boca conforme quer, depois a culpa é minha. Eu é que eu tenho a ser da chapada, se você é o homem, você é. Dá uma boa chapada. Minha mãe, está a gozar ou o quê? Está a ser da culpada, é culpado. Rapaz, você é cuidar comigo, cuidar comigo. Você está a ser da culpada, é culpado. Gente é burra, rapaz. Eeeeh, que maciz. Ai, meu filho, tudo bem? Pois hoje eu estou vendo, sim, senhora. Então, a saúde, está bom? A mamãe, o papai, está tudo bem? Está tudo bem? Eu sou saudade mesmo. Saudade, sim, senhora. Estava já aqui para mim, fomos hoje. Felicidistas passaram aqui. Estava a passar aqui perto, como eu estou a fazer aqui o mestrado. Até fazer aqui o mestrado. Sim, sim. Essa faculdade que eu tenho aqui. Essa faculdade, é verdade. Sim, senhora. Ei, o teu, Ivete. Sim. Traz aí, traz aquele outro banco, traz. Aqui para o teu primo, traz. Epa. Esse é o pai, meu Ivete. É Ivete. Está grande, sim, senhora. É, faz favor, minha carça já vai me meter um chineiro aí. Arrê, esse é suado, pá. Vê também, essas minhas. Olha lá, esse suado aqui. Traz um bocadinho de vinho, está vendo? Traz naquela garrafa que está aberta já na geleira, está vendo? Onde mate? Ei, meu pai. A menina Ivete está grande, tem que controlar. Não, aqui você já sabe como é que eu sou eu. Não vale a pena, pá. Ou lhe dou a morro ou o mato. Então, tudo bem. Epa, sabe como é que é, né? A saúde está boa. Nós estamos aqui, tio. Está correto, tudo muito bem, né? Não, graças a Deus, né? Eu acabei agora aqui, sabe, né? Não sei se o pai me formou. Fiz duas licenciaturas. Ah, duas? Sim, duas. Tem que estudar, tio. Aqui nós, os jovens, hoje, é rumo, é só ir. Mas agora já acabou. Não, não. Estou a fazer o mestrado. Sempre para estudar, é? Sempre para estudar, tio. Aqui não para. É, mas... Não podemos mais ver, tio. Os olhar e ter a vida assim, tipo do tio. Salário baixo. Vida assim, à toa. Nós é que somos o desgraçado, não é? Calma. Põe aí, põe aí. É verdade, tio. Senhor, rapaz. Então, mulher e filho, já? Epá, tu sabe já como é que é, né? Eu ainda estou mesmo, quero mesmo. Eu não quero ter a vida aqui assim, igual do tio. Mas você já tem duas licenciaturas? Pode ter uma mulher, hein? Não, tu não é cedo. Ih, não me fala nenhum. Nenhum com filho lá, não tem. É, 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 é o mesmo. É, 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 é o mesmo. É, 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 é o mesmo. Você acha que todo diploma é que vai te bater e fugir? Não. Num cacimbo quem vai te abraçar é a licenciatura, né? Que vai te abraçar. Quando você precisar de alguma coisa, vai te mandar o mestrado para ir buscar. Tem que ter uma criança pelo menos organizada, também não é assim? Não, mas eu já queria. Você já trabalha até estudar bem, é que é? Faz neném. Não, hoje em dia temos que ter esse documento da licenciatura. Ah. Para podermos ter bom emprego, bom emprego. Nós já que temos emprego de desgraçado, não é só cão. Você é assim. O tio falou o quê? Disse pão, pão, quer pão. Ah, não, 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 obrigado. Não, não, não. Tem que ter, porque esse diploma não vai te aquecer no cacimbo quando você tem aquele bom frio. É diploma que vai te aquecer. Não, para tu te aquecer. Prima! É que é? Não, eu como cheguei agora, tu está aqui a beber um vinho. Para acompanhar o tio, vou também mandar comprar uma gasosa aí. Beber gasosa. Prima! Aí vai mandar quem é essa aqui? Sim, a Ivete. Aí quer mandar a Ivete para ir comprar? Sim, sim. Sim, sim. Ivete, volta. Essa filha aqui é minha, eu é que fiz. Sem diploma, nem mestrado. Agora, se você quer um gasosa, como você acha que toda a sensatura é tudo na sua vida, você já que estudou, que vai ter o salário, pega o teu diploma, manda comprar gasosa. Manda o diploma, manda o mestrado. Mestrado, vai comprar gasosa. Vai lá para ver se vai te mandar. Todos falaram para os filhos. Já me falaram, eu sou pobre, sou desgraçado, porque eu não estudei. Então, você já que estudou, manda o teu diploma, vai comprar gasosa. Vai comprar gasosa com o teu diploma. Não é assim, eu estou a vir aqui. Vai então, já não é que estudar um pouco. Aqui estamos lendo livro. Não, se for assim vou na minha casa. Vai na tua casa, vai. Não, aqui não. Vai, vai, sai daqui, sai da tua casa, vai. Vai morar no diploma, vai. É essa que a tua vida, o teu diploma é que vai te trazer alegria, vai. Tá a ter inteligência para nada, um rapaz, até agora nem sou uma gravidez indesejada, ouvi dizer. Vai nos matar, nem sequer vamos ter família por causa de ti, que só quer estudar mais de nada. Toda hora mestrado, tem três licenciaturas para fazer o quê? Para fazer o quê? Não estou a te ver evoluir, nunca inventaste nem enxergar uma lâmpada, filha da mãe. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Sex Piano. Eu sou a Tati Burlona, e é com muita sensualidade que vos vou falar hoje. Hoje vamos falar de um tema bastante, bastante pertinente. Coisa esta que poucos de nós sabemos. Então temos aqui um especialista para nos ajudar a esclarecer. Mas como sempre, vou dar um bem-vindo aos meus amigos da Faculdade de Dúvidas e emoções do Andalá, tudo bem? Não, não, não. E o nosso, dizem, o nosso grande especialista para muitos que estão lá em casa, para mim não, mas pronto, cada um tem os seus gostos. O professor Doutor Martins. É o que vai conosco falar então sobre o que é... Vou falar se eu quiser, tá entendendo? Se eu quiser, porque se eu não quiser não falho. Doutor, eu estou a apresentar o programa, faz favor. Apresenta. Pois é, sabe o que é o sexo ocasional. E agora, doutor, o que é o sexo ocasional? Muito bem. O sexo é ocasional, não é? É ocasional, não é? Qual é o caso? Isso foi o que eu perguntei, ocasional. Ah, ocasional, sim. É o sexo praticado por pessoas de ocasião. Mas existem pessoas de ocasião? Sim, você é uma pessoa de ocasião. Ah, e o doutor é o quê? Hã? O doutor é o quê? Eu sou uma pessoa renovável. Entendeu? Renovável. O doutor fala de pessoas, mas você está falando de objetos. Doutor, eu quero saber o sexo ocasional, verdadeiramente. Verdadeiramente, o sexo ocasional é aquele praticado por pessoas de ocasião. Pessoas na terceira idade. Pessoas como tu, que já tem longo ordem da estrada. Você acha que você não é da primeira via? Não, eu sim. O teu motor já foi aberto. Que motor? Mas o doutor está falando... Já me daram a cabota. Mas o doutor está falando... É uma peça de ocasião. Doutor, se o doutor continuar a falar, não vamos entender. O doutor está a falar de carros, ou de secos. Nós estamos a falar de sexo ocasional. E as pessoas não têm motores, doutor. Mas são de ocasião. Mas como? Bem... Está a entender? São bem de ocasião. Uma pessoa que tem cinco filhos... Não é? Numa primeira via. Não. Aquele é uma pessoa da ocasião. Tanto mais que o sexo particular naquele momento... É um sexo ocasional. Então o sexo ocasional é praticado por pessoas que já tiveram filhos... Ou que têm... Pessoas que andam à toa. Que andam à toa. Não, doutor. Doutor, estamos em direto. Eu lhe respeito. Faz favor. Está bem. Está bem. Mas o doutor estávair bem na questão de pessoas... Exatamente. É isso que eu estou até a dizer. Se você é uma pessoa da ocasião, não está a entender? Qualquer tipo de relação contigo é ocasional. Mas por que, doutor? Doutor conhece a minha vida pessoal. Nem quero conhecer. Deus me livre. Vamos então dar uma volta, passar o nosso fala à toa... A ver se as pessoas aqui nos estúdios amenizam.